Do 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 Visita 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 Mascarar 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 Futuro 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 Nascimento 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 Jardim Lógico Jardim Lógico Jardim Lógico Jardim Lógico Multidão 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 Honestidade 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 Poluição 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 Perto 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 Do Do Visita Visita Mascarar Mascarar Futuro Nascimento Nascimento Jardins Lógico Jardins Lógico Multidão Multidão Honestidade Honestidade Poluição Poluição Perto Perto Todos 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Cabelo 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 Polegaz 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 Resposta 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 Reserva 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 Em 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 Morte 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 Advertir 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 Assim 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 Todos 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Cabelo 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 Polgar 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 Resposta Resposta Reserva Reserva Em 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 Morte 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 Advertir Advertir Assim Advertir Assim Jarro 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 Guia 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 Convite 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 susto 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 anim Vida Vida Função Borda 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 Científico 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 Selvagem 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 Plusão Plasão 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 Jarro Jarro Guia Guia Convite 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 Susto Susto Vida Vida Função Função Borda Borda Científico 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 Plasão 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 Lida 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 Rescreve Enfim Rescreve Rescrever De cait De cait Deixei Aldeia 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 Parlamento 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 Braço 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 Quiluroso 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 P Aceitar 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 Faço 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 Lida Lida Reescrever 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 Deixei 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 Aldeia Aldeia Mil jane arlamento Para Un pm Par Quiluroso 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 Arte Numa F S Pé Aceitar Aceitar Faço Faço Oriental 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 Culcar 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 Ferro 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 Negativo 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 Metabol 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 A A A A A Letizum 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 Destruir 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 Desenhar 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 teão 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 oriental oriental colocar colocar ferro ferro negativo negativo metrô metrô a a latido latido destruir destruir desenhar desenhar leão leão amizade 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 marinheiro 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 estabelecer 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 força 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 um negócio um negócio um negócio um negócio um negócio restaurante 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 desempenho 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 quer 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 falta 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 miserável 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 amizade amizade marinheiro marinheiro estabelecer 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 Restaurante Desempenho Desempenho Quer Quer Falta Falta Miserável Miserável Charme 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 Cachorro 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 Dimitri 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 Lixo 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 Refeição 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 Energia 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 Diretor 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 Roda 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 Chuveiro 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 Discordar 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 Charme Charme Cachorro Cachorro Dimite Dimite Lixo Lixo Refeição 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 Energia 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 Diretor Diretor Roda 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 Chuveiro 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 Discordar Discordar Pressa 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 Imaginação 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Solteiro Nave espacial Sentar 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 Brilho 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 Profundo 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 Ruteiro 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 Maravilha 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 Pressa 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 Imaginação Imaginação Cópia de Cópia de Solteiro Solteiro Nave espacial Nave espacial Nave espacial Sentar 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 Brilho 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 Profundo 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 Ruteiro 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 Maravilha 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 Respirar 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 Padronizar 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 Sombrio 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 Trigo 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 Frumiga 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 Quanto Quanto Conto Quanto Favorito 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 Passeio 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 Diferente 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 Eco 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 Respirar Respirar Padronizar Padronizar Sombrio Sombrio Trigo Trigo Formiga Formiga Conto Conto Favorito Favorito Passeio 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 Diferente Diferente Eco Eco Arranjo 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 Marizo 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 Poder 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 Também 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 Médico 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 Estado 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 Prova 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 Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Responder 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 Arranjo Arranjo Presente Presente Marido 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 Poder 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 Também 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 Médico Estim Médico Estim 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 Prova Amo com a cabeça Responder-se Nomear Surpreender-se 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 Superfície 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 Grávida 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 Contiúso 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 Morto 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 Etreint 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 Placa Marinho 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 Membro 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 Nomear Nomear Surpreender 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 Conteúdo Morto Morto Atraente Atraente Placa Placa Marinho Membro Membro Explosão 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 Transmissão 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 Equipamento 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 Capacete 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 Genético 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 Solgave 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 Tópico 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 Tentativa 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 Caverna 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 Rápido 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 Explosão Explosão Transmissão Transmissão Equipamento Equipamento Capacete Capacete Genético Genético Salgave Salgave Tópico Tópico Tentativa 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 Dispositivo 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 Expedição 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 Acima Acima Esmagaço 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 Folha 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 Vela 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 Confundir 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 Consciente 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Capítulo 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 Dispositivo Dispositivo Expedição Expedição Acima Acima Esmagar Esmagar Folha Folha Vela Vela Confundir Confundir Consciente Consciente Esboço Projeto Esboço Projeto Capítulo Capítulo Enterrar 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 Campanha 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 Engenharia 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 Desejo Desajo Desejo. Desejo. Relação. 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 Agência. 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 Até. 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 Juntos. 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 Erros. 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 Evita. 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 Enterrar Enterrar Campanha Campanha Engenharia Engenharia Desejo Desejo Relação Relação Agência Agência Até Até Juntos Juntos Arroz Arroz Evita Evita Recebo 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 Microfone 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 Ruz 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 Trabalhos 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 Público 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 Mosca 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 Golpe 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 Abuso 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 Lobo 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 Balão 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 Recibo Recibo Microfone Microfone Rude Rude Trabalhos Trabalhos Público Público Mosca Mosca Golpe Golpe Abuso Abuso Lobo Lobo Balão 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 Preço 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 Crescimento 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 Habilidade 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 Avançar 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 Gerente 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 Único 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 Curioso 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 Sucar 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 Arma 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 Resgatar 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 Presso Presso Penso Crescimento Crescimento Habilidade Avançar 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 Gerente Gerente Único Único Curioso Curioso Chocar Chocar Arma Arma Resgatar Resgatar Flutuador 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 Romance 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 Pombo 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 Flutuador 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 Flutuos Ordenar Opinião 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 Cantares 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 Metade 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 Exatamente 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 Flutuador Flutuador Golfe Golfe Romance Romance Pombo Pombo Fada 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 Ordenar 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 Opinião Opinião Cantares 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 Discar Tradicional Corrigir 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 Top 1 Top 1 Top 1 Desenvolvimento 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 Bastante 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 Favor 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 Interruptor 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 Automóvel 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 Cheiro 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 Discar Discar Tradicional Tradicional Corrigir Corrigir Topo Topo Desenvolvimento 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 Bastante Bastante Favor Favor Interruptor 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 Automóvel 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 Cheiro 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 Posição 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 Grama 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 Trimestre 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 Sangue Sangue Arremesso 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 Vidro 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 Pacote 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 Explorar 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 Suparação 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 Submarino 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 Posição Posição Grama Grama Trimestre Trimestre Sangue Sangue Arremesso Arremesso Vidro Vidro Pacote Pacote Explorar Explorar Superação Superação Submarino Submarino Sério 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 Indicar 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Carמה de Fogo arme de Fogo meses meses Mês Mês Sucesso 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 Relógio 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 Poeta 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 Educavo 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 Piloto 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 Série Série Indicar 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 Ou Ou Arma de fogo Arma de fogo Mês 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 Sucesso Sucesso Relógio 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 Poeta Poeta Educado Educado Piloto Piloto Cajado 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 Levantar 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 Cena 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 Precisar 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 Alvorcer 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 Turista 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 Fritz 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 Ebaña 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 Abelha Lembrar 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 Interprestar mal Interprestar mal Interpretar mal Interpretar mal Cajado Cajado Levantar Levantar Sena Sena Precisar Precisar Alvorecer Alvorecer Turista 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 Referir-se Referir-se Abelha Abelha Lembrar 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 Interpretar mal Interpretar mal Círculo 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 Torta 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 Bastards 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 Basketball 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 Basquetball Salto 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 Lixo 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 Relativo 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 Luvã Luva 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 Aventura 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 Planeta 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 Círculo Círculo Torta Torta Pastor Pastor Basketball Basketball Salto 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 Lixo Lixo Relativo Relativo Luva Luva Aventura 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 Planeta Planeta Juxta 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 Pckenu Pequenu Pequeno Pequeno Reciclar 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 Afiado 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 Piedade 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 Palácio 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 Atenção Mensagem 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 Nós 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 Falha 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 Justa 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 Pequeno 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 Reciclar 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 Afiado 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 Piedade 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 Palácio 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 Nós Falha Falha Prisão 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 Nuvem 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 Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Cupe 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 Herói 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 Tudo 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 Traço 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 Apoio, suporte Apoio, suporte Apoio, suporte Apoio, suporte Linha 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 Faculdade 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 Prisão Prisão Nuvem 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 Ficar de pé Ficar de pé Culpa Culpa Herói 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 Tudo Tudo Traço Traço Apoio, suporte Apoio, suporte Apoio, suporte Linha Linha Faculdade 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 DROGA 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 CASAMENTO 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 EM DIRECÇÃO A EM DIRECÇÃO A EM DIRECÇÃO A EM DIRECÇÃO A TERRA 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 GALÃO 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 SUSPIRU 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 VOCÊ 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 COOPERAÇÃO COOPERAÇÃO ENU 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 NÓS 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 DROGA 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 EM DIRECÇÃO A EM DIRECÇÃO A EM DIRECÇÃO A EM DIRECÇÃO A TERRA TERRA GALÃO 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 SUSPIRU SUSPIRU VOCÊ 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 COOPERAÇÃO COOPERAÇÃO ANO 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 NÓS 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 FABRICANTE 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 VEDO PÉ VEDO PÉ VEDO PÉ VEDO PÉ VEDO PÉ VEDO PÉ RECLAMAR 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 Orgulho 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 Engenheiro 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 Enigma 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 Cidadão 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 Humor 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 Representar 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 Criança 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 Fabricante Fabricante Vê do pé Vê do pé Reclamar Reclamar Orgulho Orgulho Engenheiro Engenheiro Enigma Enigma Cidadão Cidadão Humor Humor Representar Representar Criança Criança Ovelha 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 Para 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 Mundo 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 Embruso 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 Concha 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 Princesa 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 Massa 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 Necessário 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 Clima 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 Importam 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 Ovelha Ovelha Para Para Mundo Mundo Embrulho Embrulho Concha 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 Princesa Princesa Massa Massa Necessário 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 Clima Clima Importam Importam Valioso 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 Qualidade 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 A não ser que 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 Briante 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 Laço 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 Inferior 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 Ilha 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 Característica 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 Para trás. Passatempo. 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 Valioso. Valioso. Qualidade. Qualidade. A não ser que. A não ser que. Brilhante. Brilhante. Laço. Laço. Inferior. Inferior. Ilha. Ilha. Característica. Característica. Para trás. Para trás. Passatempo. Passatempo. Hospedeiro. 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 Agora. 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 Amgrontar. 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 Contemplar. 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 Eleição. 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 Continente. 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 Calma. 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 Despacho. 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 Intentar. 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 Dor. 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 Hospedeiro. Hospedeiro. Agora. Agora. Amgrontar. Amgrontar. Contemplar. Contemplar. Eleição. Eleição. Continente. Continente. Calma. 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 Despaço. Despaço. Intentar. Intentar. Dor. 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 Esferrapado. 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 Hora. Hora. hora hora arregra 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 corrida 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 nenhum 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 silencioso 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 Amostra Definitivamente 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 Nem 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 Grito 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 Esfarrapado Esfarrapado Hora Hora Regra Regra Corrida Corrida Nenhum Nenhum Silencioso Silencioso Amostra Amostra Definitivamente 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 Nem Nem Grito 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 Louco 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 Geneticamente 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 Sensato 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 Sofra 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 Propósito 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 Partida 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Esboço 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 Completo 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 Perigo 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 Louco Louco Geneticamente Geneticamente Sensato Sensato Sofra Sofra Propósito Propósito Partida Partida Bem sustido Bem sustido Esboço 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 Completo Completo Perigo Perigo Molhado 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 Libra 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 Doença 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 Negligência 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 Compartilhar 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 Fraco 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 Esperança 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 Coleção 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 Trancar 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 Clientes 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 Molhado 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 Libra Libra Doença Doença Negligência 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 Esperança Coleção Coleção Trancar Trancar Cliente Cliente Poluir 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 Assistência 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 Oficina 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 Deslizar Frase 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 Sexo 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 Condição 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 Péu Péu Pele Pele Suavemente 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 Arquiteto 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 Poluir 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 Assistência 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 Oficina 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 Deslizar 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 Frase Frase Sexo 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 Condição Condição Péu Pele 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 Suavemente 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 Arquiteto Arquiteto A Tirou Busca Livro Livro Livero Livro Não mais Não mais Não mais Não mais Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho E E E E E Projeto 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 Condição 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 Realmente 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 Graduado Tela 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 Experimentares 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 Livro Livro Não mais Não mais Mais velho Mais velho I I Projeto Projeto Condição Condição Realmente Realmente Graduado Graduado Tela Tela Experimentares Experimentares Aranha 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 Oxigênio 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 Que 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 Rang 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 Concentrado 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 Tvicar Helicóptero 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 Dificuldade 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 Osso 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 Viner 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 Aranha Aranha Oxigênio Oxigênio Que Que Rã Rã Concentrado 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 Dedicar 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 Helicóptero 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 Dificuldade 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 Osso 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 Reunir 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 Sorriso 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 C. Onça. 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 Frequência. 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 Separado. 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 Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Assustador. 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 Descanse em paz. 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 Mostro 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 Sobre 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 Sorriso Sorriso Se Se Onça Onça Frequência Separado Separado Descansa em paz Descansa em paz Assustador Assustador Devidamente Devidamente Mostro Mostro Sobre Sobre Do mar Do mar Do mar Do mar De 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 Toro 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 Eceita 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 Olavo, 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 Prejuízo, 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 Unir, Unir, Pia, 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 Pérez, 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 Bif 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 Do mar Do mar D D Toro Toro Aceita Aceita Olavo 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 Prejuízo Prejuízo Unir Unir Pia Pia Parés Parés Bif Bif Lista Vista 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 Aro 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 Bestão Bastão 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 Joalheria 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 Engraçado 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 Permanecer 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 Comprimido 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 Pensar 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 Mudança 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 Friars 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 Pista Pista Aro Bastão Bastão Joelharia Joelharia Engraçado Engraçado Permanecer Permanecer Comprimido Comprimido Pensar Pensar Mudança Mudança Ferir 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 Desenvolve Em O que é isso?